Olha que tamanho covardia, olha que que nós achou no lixo urso, é baité ó, ó, é baité, tá no lixo ó Olha aí ó, eu tô chorando, olha que tamanho covardia, olha aqui, tá quentinho o animalzinho, olha aí Tamanho covardia, olha aí Olha aqui, tamanho covardia, olha aí, não, tem mais, olha aqui, olha lá, não pode sair mais não Olha que tamanho covardia, tem mais, olha lá, um morreu, olha aí, tamanho covardia, já tem um morto lá ó